Jejejeje Usa um canal meu perna só porque eu sou de quebrado Não abertem me ver com o chão Já queda em quadro, mas sabe que não aguenta Assis de que só querem ter minha flama Usa um canal meu perna só porque eu sou de quebrado Só bater em um perna Já quebra em quadra, mas sabe que não é romana Sei sei que que só querem ter minhas famas Eu toco essa bitch, nós queimo o charu Ela é mais grava que a filha novela Quem entra com pau nunca vai ser naru Chama de naia, sua filha se me ama Só quero ver os preto de ouro no topo Branco racista, nós deita no sol Saco, minha grana fazia o peitado Eu deixo um volume de grana no bolso Os dentes era tudo, agora tem ice Se quiser essa bitch, hoje eu não quero mais Já tem muita na BML com moda, sim Se quiser essa bitch, eu não quero mais falar com seu pai Ainda tenta botar medo, velho, mas não sou culpado Cê se fica o cara certo e ela primeiro é errada Essa aqui eu fico brincando, essa hora tá madrugada E eu tenho só porque eu fico rindo sem capa E eu fico maneiro, só porque eu sou te quebrado Não aguenta me ver com Jenna Já que eu vou te falar, mas sabe que não é romana Sei sei que só querem ter minhas famas E eu fico brincando, só porque eu sou te quebrado Não aguenta me ver com Jenna Já que dá em quadra, mas sabe que não é romana E eu fico só querem ter minhas famas Oh 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 Tchau Super Tchau 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 Tchau